Oi gente, aqui pra falar pra vocês sobre as novidades da Reparo dia de hoje Primeiramente meu look de hoje, né gente? Hoje eu estou aqui toda assim de enfermeira, né gente? Enfermagem, porque hoje é o dia da enfermagem, né gente? Então, admiro muito sua profissão Gostaria de ser uma enfermeira um dia Então por isso eu fiz esse especial, né gente? Então eu estou aqui com essa blusinha de pelagem aqui, né gente? Ela é um cropped, né? Como vocês podem ver E ela é bem quentinha, hoje o dia amanheceu bem frio Eu ia usar vestido, gente, só que já falei Eu não vou passar frio, né? Não tem como, né? Eu vou vestir uma coisa quente aí, né? Pelo amor de Deus, né gente? Então, essa blusinha aqui, eu não lembro de que eu ganhei Mas eu gosto muito dela, gente Porque ela é bem quentinha e branco assim Se remete à enfermagem, né? Então não tem como ter usado outra cor, né gente? Então, eu estou aqui com essa calça jeans Que eu comprei na primavera, né gente? Ela é muito boa essa calça aqui, eu adoro ela Um pouquinho de cintura alta, né? E estou aqui com essa sapatilha que eu também comprei na primavera Só que a loja de primavera é de calçados aqui de Maduri, né gente? Então, estou aqui com este fichapinho no cabelo, né gente? Como vocês podem ver Obviamente, né gente? É evento assim, eu não consigo mais ficar com meu cabelo natural, gente Pra mim é um desastre meu cabelo natural Não tem como E eu estou com esse arquinho aqui, né gente? Esse tiarinho aqui eu comprei Na loja da Elisângela Menezes, né gente? É o destaque ali Loja de fantasias É... Assim... É uma... Uma tiarinha aqui mesmo de... De enfermeira, né gente? Por isso mesmo, né? Ficou todo o dia de hoje Estou aqui com esse brinco aqui que eu comprei Ele na... Nova Ideia, né? Fiz um make-up, né gente? Bem suave aqui, né? Um branco com marrom Com delineado marcado preto, olha só Meu olho muito... A própria tá caindo já, gente Estou envelhecendo É a genética da minha mãe Das pálpebras caídas Então não dá pra ver muito direito a sombra Mas é uma sombra branca Com marrom e o delineado assim Bem preto marcado, né gente? Como vocês podem ver Então... Estou aqui com o batom vermelho Como vocês podem ver, né gente? Passei um blushzinho, né? Um iluminador, né? É... E o que mais, né gente? Passei um esmalte branco Esse daqui é obrigativo Comprei lá na RM Cosmetics Passei ele ontem E esse anel aqui é tipo uma aliancinha, né? Que eu achei um dia, né? Então, né gente? Pra falar pra vocês Primeiramente uma reflexão para o dia de hoje, né gente? Devemos cuidar da gente, né? Primeiramente Respirar fundo E viver, né gente? Então, gente Pra falar pra vocês Hoje o tempo tá bastante frio Tá ventando fria E eu tô gravando aqui na frente Com bastante frio Mesmo estando com abuso de lã Ninguém imaginava que ia esfriar desse jeito, né? Ontem, né gente? Eu não consegui Terminar as redes sociais Novamente Vou ter que criar uma nova ordem, né gente? Né? Creio eu É... Criando uma nova ordem Eu acho que vão ser Vou pegar três dias, né gente? Três dias, né? Presta nova ordem Pra poder Assim Pra poder terminar o quanto antes, né? Esses atrasados que eu tenho Então serão 30 vídeos por dia, né gente? Obviamente Que eu vou ter que postar de atrasados Então, né gente? Falar pra vocês Hoje tá um tempinho friozinho, né? Que eu já falei pra vocês Ontem eu não consegui também assistir Sédiva Que eu ia assistir Não deu Né? E eu vi a proveide ontem, né gente? Eu vi uma música muito interessante Muito bacana Do... É... Capurna, né? Que é a banda do Fim Rolfor Né? Fim Rolfor E é incrível, né gente? Eu amo a voz dele A voz, assim, dele roqueira Um dia eu quero juntar todas essas músicas E fazer um especial Com um look parecido, assim, do fim Né? Do jeito que ele se veste e tudo mais Eu quero fazer um especial Curtindo as músicas com vocês Porque... Mas primeiramente, né gente? Eu tenho que acostumar com as músicas da banda dele Tenho que escutar Fazer umas playlists aí E daí depois eu faço especial pra vocês Pra eu ficar um pouco mais atenta Mas ele é muito talentoso, gente Eu também vi um vídeo ontem Da Millie Bobby Brown Quando ela foi pra fazer o personagem da Onze, né gente? E ela teve que cortar o seu cabelo pela primeira vez Foi mexe por mexe, tadinha Mas mesmo assim, né? Ela é uma ótima atriz E só boas atrizes que fazem isso pelo personagem, né? E também vi, né gente? Eu ia ver uma performance de Taylor Swift Só que eu não consegui ver E eu vi só isso mesmo, né gente? Porque ontem... Aquilo que eu falei pra vocês, né? Dormir, 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 né? Tá, vai ser interessante também A novela da SBT agora Que tá prendendo um pouco da minha atenção Bem na hora das postagens, né gente? Que é a infância de Romeo e Julieta Tá demais Os atores são incríveis Tem lá algumas falhas Mas é um enredo legal Interessante, né gente? Tá acabando também as aventuras de Poliana, né? Poliana Moça E... E é isso, né gente? Eu acho que só foi isso mesmo, né? Hoje, né? Já tô não sei o que vai ser Hoje a gente vai no dentista também Né? E é isso Tchau 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 Tchau